Fala galera, aqui é o João Gustavo. E aí, aqui é o Murilo. Nós estamos no WMBR Music. É isso aí, vamos fazer um pouco do nosso som aqui, espero que vocês gostem. Bora começar com essa. Vambora. Bora, João Gustavo. Vai, Murilo. Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi facinho, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o restado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o restado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira A noite inteira Anda tão perdida De rolê na rua Com suas amigas Quando a noite começa Seu juízo termina Já se vingou de vários E foge de rotina Mas não esquece o beijo meu O amor que era seu Não fala do passado Mas seu quarto ainda lembra Que era eu O amor que era seu Se beijar outra boca Eu saio de cena Se a sua noite não rendeu Sabe o telefone meu Cola aí que eu tô sem sono E tem um plano Cama redonda, espelho no teto Um brinde portado do jeito que é certo Hoje é por minha conta Se a sua noite não rendeu Sabe o telefone meu Cola aí que eu tô sem sono E tem um plano Cama redonda, espelho no teto Um brinde portado do jeito que é certo Hoje é por minha conta Mas não esquece o beijo meu Mas não esquece o beijo meu O amor que era seu Não fala do passado Mas seu quarto ainda lembra Que era eu O amor que era seu Se beijar outra boca Eu saio de cena Se a sua noite não rendeu Sabe o telefone meu Se a sua noite não rendeu Sabe o telefone meu Cola aí que eu tô sem sono E tem um plano Cama redonda, espelho no teto Um brinde portado do jeito que é certo Hoje é por minha conta Se a sua noite não rendeu Sabe o telefone meu Cola aí que eu tô sem sono E tem um plano Cama redonda, espelho no teto Um brinde portado do jeito que é certo Hoje é por minha conta Se a sua noite não rendeu Sabe o telefone meu Cola aí que eu tô sem sono E tem um plano Cama redonda, espelho no teto Um brinde portado do jeito que é certo Hoje é por minha conta Cama redonda, espelho no teto Um brinde portado do jeito que é certo Hoje é por minha conta Cama redonda, espelho no teto Um brinde portado do jeito que é certo Hoje é por minha conta Dei férias pro meu mau amor Porque eu não tô ligando É, não tem tempo pro seu lado Quem mora a língua, quem falou O amor desse jeito tão dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua Casa mais feliz da rua assim, ó Dei férias pro meu mau amor Porque eu não tô ligando Se hoje já passou Do dia 20 do mês A grana acabou O carro quebrou Mas eu tenho você Mas eu tenho você E não precisa muito pra te agradar Um botão de rosa Um trato na louça da pia Um café coado na hora de acordar Um cheiro no cangote Um beijo de bom dia É, não tem tempo pro seu lado Quem mora a língua, quem falou O amor desse jeito tão dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua Não tem tempo pro seu lado Quem mora a língua, quem falou O amor desse jeito tão dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua E eu dei férias pro meu mau humor Porque eu não tô ligando Se hoje já passou Do dia 20 do mês A grana acabou O carro quebrou Mas eu tenho você Mas eu tenho você E não precisa muito pra te agradar Um botão de rosa Um trato na louça da pia Um café coado na hora de acordar Um cheiro no cangote Um beijo de bom dia É, não tem tempo pro seu lado Quem mora a língua, quem falou O amor desse jeito tão dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua Não tem tempo pro seu lado Quem mora a língua, quem falou O amor desse jeito tão dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua É, não tem tempo pro seu lado Quem mora a língua, quem falou O amor desse jeito tão dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua O amor desse jeito tão dura O amor desse jeito tão dura Olha, nossa casa é a mais feliz da rua Dei férias pro meu mau humor Vai Não deu valor, perdeu Ei, 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 ei Vai Era pra ser somente seu Esse beijo cê não percebeu Mas quando não quer Dois não beijam Não deu valor, perdeu Fui procurar na rua e só achou Outro gosto amado Te atropelou, o que é que foi? Não gostou Olha o monstro que você criou Eu virei caçador de bocas Olha só quem tá solto na rua Coração vida louca Tá na pista sem saudade sua Eu virei caçador de bocas Olha só quem tá solto na rua Coração vida louca Tá na pista sem saudade sua Era pra ser somente seu Esse beijo cê não percebeu Mas quando não quer Dois não beijam Não deu valor, perdeu Foi procurar na rua e só achou Outro gosto amado Que te atropelou O que é que foi? Não gostou Olha o monstro que você criou Eu virei caçador de bocas Olha só quem tá solto na rua Coração vida louca Tá na pista sem saudade sua Eu virei caçador de bocas Olha só quem tá solto na rua Coração vida louca Tá na pista sem saudade sua Eu virei caçador de bocas Olha só quem tá solto na rua Coração vida louca Coração vida louca Tá na pista sem saudade sua Ai, 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 coração, vida louca Tá na pista sem saudade sua Era pra ser somente seu, esse beijo cê não percebeu Mas quando não quer, dois não beijam, não deu valor, perdeu Temos consciência que se parar por aqui Talvez seja um erro E na vida às vezes erramos por medo O amor não machuca, a gente que complica E ai, quando menos espera, olha ele batendo na porta Saudade é sinônimo de que valeu, minha boca descansa num beijo seu, valeu Se valeu nós dois, se desistir agora, é pra arrepender depois Esse meu coração fofoqueiro, fala de você o dia inteiro Eu tento guardar em segredo, não adianta mais Procurar outro peito, amor tem endereço Saudade é sinônimo de que valeu, minha boca descansa num beijo seu, valeu Se valeu nós dois, se desistir agora, é pra arrepender depois Esse meu coração fofoqueiro, fala de você o dia inteiro Eu tento guardar em segredo, não adianta mais Procurar outro peito, amor tem endereço Se valeu nós dois, se desistir agora, é pra arrepender depois Esse meu coração fofoqueiro, fala de você o dia inteiro Eu tento guardar em segredo, mas não adianta mais É amor demais, não adianta mais Procurar outro peito, amor tem endereço Não adianta mais Procurar outro peito, amor tem endereço Viciar em mim, com certeza uma das músicas mais bonitas que a gente já escreveu e interpretou, né? Isso aí, faz parte do DVD, eu vivi em São Paulo E a produção dela é meio maluca, que mistura elementos de eletrônico com uns track, umas coisas muito diferentes E a gente vai mostrar aqui a versão conforme ela foi criada Original mesmo, né? Acústico, viciar em mim Vamos lá Se liga aí Vê só como tá tanta gente querendo dez bocas E eu perdendo nove pra ficar com a sua Que sorriso embaçado, seu beijo foi treto O assunto bateu, só papo cabeça Eu não vou deixar nada estragar Então vamos tentar arriscar Eu vou ser aquela música que não para de ouvir O seu café sem açúcar que te deixa sem dormir Tudo que não vive sem O que me pede você Só pra você se vestir em mim Te viciar em mim Viciar em mim Vê só como tá tanta gente querendo dez bocas E eu perdendo nove pra ficar com a sua Que sorriso embaçado, seu beijo foi treto O assunto bateu, só papo cabeça Eu não vou deixar nada estragar Então vamos tentar arriscar Eu vou ser aquela música que não para de ouvir O seu café sem açúcar que te deixa sem dormir Tudo que não vive sem O que me pede você Só pra você se viciar em mim Se viciar em mim Se viciar em mim Se viciar em mim Eu vou ser aquela música que não para de ouvir Eu vou ser aquela música que não para de ouvir O seu café sem açúcar que te deixa sem dormir Tudo que não vive sem O que me pede você Só pra você se viciar em mim Tudo certo aqui? Bora Bem, a próxima música que a gente vai fazer É um cover muito especial Que a gente montou Em cima de dois artistas que a gente admira Que a gente escuta no nosso dia a dia E a gente faz o nosso show também A gente decidiu trazer assim Pra vocês conhecerem um pouco Do que a gente gosta, do que a gente escuta E do que a gente costuma cantar Na verdade é um mashup, né? É um mashup, é É uma junção, um internacional E uma nacional Misturadas Vamos fazer É assim Espero que curtam Vamos lá Um, dois, três, quatro É um, dois, três, quatro É um, dois, três, quatro É um, dois, três, três, quatro Now sing it like you, now I want your love Your love was head made for somebody like me Come and now follow my lead I may be crazy, don't buy me Say boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come and now follow my lead Come, come and now follow my lead I'm in love in the shape of you Let me shampoo like Magneto I thought my heart just won't let you I'm in love in the body Last night you were in my room And now my bad, you smile like you Everything discovered with something brand new I'm in love in the body Oh, why, oh, why, oh, why I'm in love in the body Oh, why, oh, why, oh, why I'm in love in the body Oh, why, oh, why, oh, why I'm in love in the body Everything discovered with something brand new I'm in love in the body Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tu açaí E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tu açaí E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tu açaí E você beijava Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto Jurando que não foi por querer Eu fingi ainda acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Como ninguém Morena malandro, você não me engano Eu sei que foi pro querer E mesmo que for isso é bom pra lembrar Esse nosso romance quando o peito apertar Vê se pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tu açaí E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei Daquela cena em que eu tirava tu açaí E você beijava minha boca Como é bêbêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amém I'm in love and her body Everything is covering something brand new I'm in love in the shape of you